Temos também aqui a indicação de número 11, barra 2014, do loteamento do loteamento Correia, em que os moradores, loteamento Correia no barril isolando, em que os moradores também Me procuraram fazendo reclamações sobre a escuridão, vários postos, mais ou menos uns 30 postos Quase isso aí, total, sem aquelas luminárias, e os vândalos aproveitam para quebrar as lâmpadas Que os moradores colocam lá de fora, para clarear um pouco, quantos estão vindo da faculdade Em Garanhuns, ou até mesmo dos geramugueiros, alguns já foram assaltados, ficaram sem seu celular Algum trocado que está no bolso, sendo tomado por alguns maluqueiros Seria bom se a prefeitura ou a CELP tomasse providência sobre esse caso aí Tanto é que eu vou também, a partir de amanhã, procurar saber se isso faz parte da prefeitura, se é da CELP Para a gente agilizar esse problema Tchau